Pra que se conseguir limpar as costas ali, vai ter um terreno legal pra trabalhar no aberto, velho. Trabalha em smoke, vamos tomar na direita. Agora é formar, aqui. Só formado agora. O Mafioso tá com 4 kills, 4 kills dá 7, velho. Ele tá jogando de mini. Ah, mano, o Mafioso tá fazendo um outro jogo ali, ó. Tá puxando lá pra perto, mano. Olha lá, ó, tá flanqueando não sei quem. Acho que tá limpando o full direita, né? Nada a ver, Mafi-Mafi. Ficou com um de vida, ó. Me recuou. Ai. Nossa Senhora. Morreu. 6 kills. Tem um bugzinho pra pegar ali, um bugzinho não? Bugzinho? Tempo? Aqui eu já ia continuar limpando. Já é dropado naquelas pedras aí e matando todo mundo aí, ó. Essa trocação, tudo aí, ó. Eles vão empurrar na GG, será? Ah, talvez tenha sido o Kitsune que... Poxa, eles vão empurrar na... Ué. Rapaz, que perigo isso aí, mano. É carro bicho? Bateu. Ah, eu já não sou forte. Linda. Ah, agora eu tô jogando todo mundo em mim. Não, mas tem que fazer mesmo. Tem info, tem que matar esses caras. É, eles têm info da GG. É, esses caras ficam enchendo o saco depois. Olha o Revo marotado lá longe. Tem que focar a cara dele e bater de carro bicho. Mas será que compensa, velho? Ué. Um cara só. Ah, porque a safe tá bem devagar. Não, eu olhei a safe, eu pensei, será que compensa bater ali agora? Mas a safe tá bem devagar ainda. Eles tão indo. É? Ai, ai, ai. Os tonos de passar a mina que ele é aberto lá vai papar que o de alguém que for nocado. É, mano. Dentro da safe. O vampire hoje tá mais o third-pire, né, Kaya? Não tá realmente o confronto front-front deles, né? 5 que o Tonic manda. Ué, tá desgraçado esse moleque. Ah, eles não vão ruxar, não. Vou só esperar ele morrer pro gás, né? Tá certo. Tá certo, tá certo. Tá certo. Se precisar, ele não fica atrás. Ele consegue trocar muito bem, consegue resolver algumas situações de clutch. Então é um player muito completo, assim como acredito que todos os jogadores da Alphacet. E fica só na cura, Kitsune. Kitsune numa situação complicadíssima. Tem até o loot do parceiro ali, mas parece que ele já desistiu da sua situação e tentava alvejar o brasileiro Revo, que vai correndo com tudo. Não tem como se curar, Kitsune. Guarda essa arma aí e fica dentro do esquipinho. Top 3. Quem que é o time? Defyly? Nossa, a VPA vai trocar com a Fire Flux ainda. Vai não. Fire Flux vai correndo aberto. Ela não tá safe. Tá morta aí, meu filho. Tem que bater no Heavy Cloud, vai tá ele. Aí vai. Tão dentro da safe, sim. Tentando por um avanço da equipe da Vampire. Hum, já ajudaram o Revenclaw ali, velho. Ah não. Ele tá solo ainda. É, o foda é isso. Quando a 7 consegue fazer uma queda boa, a VPA faz. Igual essa Rock ali, fizeram 8, mas a VPA fez 7. Agora chegaram no End, mas a VPA também tá ali. Com a mesma quantidade de kill. Constância tá absurda, velho. Quem que era o time que tava no top 3? ST é a 7 e Vampire. Não, top 3. ST é da China? É, da China. Ah, tá. Eles não foram bem, né? A 7 vai passar agora eles. A 7 vai passar eles agora, eles vão pra terceiro. Ou quarto. Mentira! Isso! Eita, que delícia! Não, não, com dois. Matou, matou. Pegou as duas. Eu pro gás. 4x4 sincero, hein? Cara, o Senna ali, ele pode ter visão quando acabar a Smoky, mano. Ah, vai passar a mira, tem que tocar, Senna. Senna. Dei renderizar a grama ali. O Revenclaw. O Senna tá. Torce pra VPA? Não, aqui a VPA ganhou já, pô. É louco. E eu fui de Vampire no Predict também. Essa aqui vai ficar pra tensa. Ah, eu fui de a 7. Então se a 7 perder, a culpa é tua. Aqui acabou já. Tem como ganhar não, os caras são muito bons. Eles vão pra última safe. Tem que ir emocionando. Nossa, mas tem mais duas ainda, velho. Tem é... Nossa, tem mais uma ainda. 40 segundos. A gente tá melhor pra a 7, eu acho. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, hein? Tem que ter paciência, hein? Segura recurso. Os dois lá tá safe ainda. Lá na esquerda. Carrilho e o... É. Caralho, João, você é retardado, pô. Tu não tá vendo que... Tu não tá assistindo a live, pô. É no mafioso. E tão esquecendo do rio e do carrilho que tão chegando pouco a pouco do ladinho deles ali na frente. Ele ficou mais de olho. É no mafioso do que qualquer outra coisa. E ele vai tacando cada vez mais smokes. Avançou, pode sofrer um pouquinho de bala. Ele chega junto. Ah, o negativo que ele tem, velho. Caralho, dá pra ficar até agachado, pô. Ele é da horinha, velho. Poxa, eu nem sabia que foi um morro desse aí. É esse morrinho aí que faz meu carro capotar quando eu passo nesse aberto, então. É ele. Olha ele aí, ó. Como você faria, Caio? Mano, eu ia só esperar, mano. Fica deitado, espera os caras errar. Se os caras não errar, aí mora, você vai ver alguém. Pior que o mafioso pode fazer a play do ano aí. Ele só não pode cair, velho. Pode cair, hein? Nossa, o Reva... Ó, o Reva, ele tem uma mini negativa ali. Acabou não fazendo, que é basicamente ganhar esse território. Ganhar esse espaço dentro da zona segura, porque a próxima, a nona, não favorece... Nossa, a gente tá muito bem. O Reva é o cara que tá no centro da 6. Sim. Agora o Vampire vai tentar ganhar espaço. Essa play do mafioso, velho. Acabou o desmogo da Vampire. Ah, não, tem mais um. Vai tomar o do Toniquinho. E o Toniquinho tá venenoso olhando pra ele, velho. O colete de capa dele tá miado, tá? Ah, não podia. Tá miado, sabe? Não podia, velho. O Toniquinho transformou a Mini 14 em automática. É isso que o brasileiro peca, gente. Não é de ninguém, né? Ele pegou um drop, esse drop aí. Ele vai atrapalhar o guile dele, velho. Agora eles vão só esperar, mano. Se fosse nós no cano, já tava pegando o carro e empurrando os caras. E o Kai morrendo primeiro ali no bug. Exatamente. Seria engraçado se não fosse trágico, né, Kai? Ah, caiu o Revo. A play era do mafioso. O mafioso não podia ter caído, velho. Só tem o Senna. Goleiro. Ah, velho. Que time do capiroto, velho. Eu acertei meu predict. Campeão. Aqui já era, meu amigo. É uma máfia, uma escolha. Sim, o Alphonseb empontou muito nessa partida, mas infelizmente... É o segundo endgame que a gente tá assistindo com o mafioso abrindo o subaco. Lembra aquele lá do pé do aberto lá de Gatica? Aham. Nossa, ele avançou e foi fazer granada no aberto lá e ficou exposto e abriu o FB pra outro time. Eles sabiam que o Revo tava avançado, eles sabiam que o mafioso tava planqueado.